Olá, tem uma história muito bacana que ocorreu na cidade de Lutsk com um rabino que é conhecido como Beita Levi, que viveu durante o século XIX. Nessa cidadezinha, então, na véspera do Hag de Pesach, da festividade de Pesach, ele recebeu um senhor que estava procurando algum aconselhamento e ele estava recebendo, então, esse senhor na sua própria casa. Então, de forma muito receptiva, ele pediu para que o senhor entrasse e ele, então, veio com um questionamento. Ele queria saber se seria possível, durante a seudar que a gente faz de Pesach, logo no início do Hag, da festividade, se seria possível substituir os quatro copos de vinho por quatro copos de leite. O rabino pensou e ele imediatamente entendeu, absorveu o que aquele outro senhor estava querendo lhe dizer. O rabino, ele disse que não teria necessidade de trocar, que era melhor, de fato, tomar os copos de vinho ao invés de leite. O que ele fez foi o seguinte, ele por um minuto se retirou e ele retorna e entrega algumas moedas para esse senhor, então, que estava procurando aconselhamento. Esse senhor, emocionado, lhe agradece muito e acaba por se despedir. O que está por trás dessa história? Depois desse episódio, a esposa do Beita Levy, do rabino Beita Levy, acabou, então, por procurar ele e perguntar Por que você deu 25 rublos para esse senhor? Eu entendo que você quer ajudar ele, mas para comprar um pouco de vinho, quatro copos de vinho, certeza, cinco rublos seria suficiente. Então, o rabino, com uma sensibilidade muito, muito apurada, ele percebeu que quem está perguntando por um copo de leite é porque, obviamente, está subentendendo que a saudade, toda a refeição aquela, ela vai ser, vai acabar sendo também de derivados de leite. Quando, no final das contas, a tradição toda é de que a gente acabe por comer coisas basari, de carne. Então, como o rabino, ele teve essa sensibilidade apurada, de que a pergunta desse senhor não era só a questão do leite em si, de poder fazer uma refeição halaví, de fazer ela com derivados lácteos, era que ele não teria dinheiro para comprar nada que fosse mais elaborado, como o vinho ou como a carne para aquela refeição. Se ele não tinha dinheiro para comprar o suficiente para quatro copos de vinho, certamente faltaria para comprar, para ter uma saudade, uma refeição completa com bastante carne. E ele, então, através dessa bela sensibilidade que ele demonstrou, ele deu dinheiro que era suficiente tranquilamente para comprar todas as coisas necessárias para a refeição, para poder se alimentar com a carne, salada, arroz, o que fosse, e também os quatro copos de vinho. Então, a história que a gente tira desse episódio, ela é muito interessante porque a gente pode ter uma reflexão belíssima sobre a questão de humildade e de ego. Uma das questões essenciais, um dos significados essenciais na festividade de Pesach é que a gente tenha uma reflexão. O que a gente costuma se alimentar em Pesach? justamente a Matzach, que é o que ele pão ázimo, um pão pobre também se chama, porque ele não tem, ele não é inflado, ele não tem ar. E o que o ar representa? Ele representa ego, ele representa aquilo que é frívolo. Então, nessa época de Pesach, a gente tem que procurar trabalhar sempre as nossas midotes, trabalhar as nossas características e ter sensibilidade para escutar o que as pessoas têm a nos dizer e saber que muito mais do que elas nos contam, às vezes, existe todo um mundo de informações que fica nas entrelinhas. E assim como o Rabino Beitalev teve essa sensibilidade, que a gente também possa ter essa sensibilidade no Rab de Pesach e que possa estar trabalhando, de fato, as nossas midotes para que a gente possa estar crescendo cada vez mais. chag-sameach.